Meus amores, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de matemática vamos revisar o numeral 3. Mostra 3 dedinhos para a Tia Nanda ver. Vamos lá? 1, 2, 3. 3 dedinhos. E agora a proposta da nossa atividade é vocês fazerem o traçado do numeral 3 usando massinha de modelar. A Tia Nanda já tem aqui uma massinha azul e uma massinha verde. Vamos fazer o traçado do numeral 3? A voltinha e a outra voltinha. Vamos lá, vamos lá, ajeitar o numeralzinho 3 para ficar bem bonitinho. Numeral 3. Numeral 3 verde. Agora vamos fazer o numeral 3 azul com a outra massinha. Numeral 3 azul. Agora faz com a mamãe, tá bom? Beijos!